Oi meus amores, tudo bem? Hoje com mais um vídeo improvisado, como eu falei pra vocês que tudo que eu estiver fazendo na minha pele e no meu cabelo eu iria estar compartilhando com vocês, eu achei interessante vir com essa dica aqui porque funcionou muito pra mim, funciona pra muita gente e eu acredito que vai ajudar algumas pessoas que estejam me assistindo agora também, tá? Assim eu espero. Antes de tudo eu queria agradecer muito os comentários do meu vídeo anterior, muito obrigada do fundo do coração, gente, ser acarinhada por vocês não tem preço, tem um valor sentimental enorme pra mim Deus abençoe todos vocês, muito obrigada mesmo, tá? Chega, massageia assim o coração, sabe? Ler os comentários carinhosos, ai meu Deus do céu, maravilhoso Enfim, gente, olha só, vou dar só uma breve explicação. Eu passei por um probleminha de estômago, há um tempinho atrás e eu tive que tomar inibidores de... Ah, eu não sei o nome dos medicamentos, sabe? Eu tive que fazer um tratamento e esse tratamento, ele estava impossibilitando que eu absorvesse as vitaminas no corpo Então, eu estava me sentindo muito fadigada, muito fraca, uma tontura enorme Quando eu fui fazer exames de taxa, minha vitamina D estava lá embaixo, ó, isso é uma dica, tá? Vitamina B12 lá embaixo, ferritina lá embaixo porque eu estou sempre fazendo tratamento pra reposição de ferro porque eu sofro com anemia, tá, gente? Então, tudo isso contribui pra o enfraquecimento dos cabelos, das unhas a pele muda também, queda de cabelo excessiva sem dizer que também eu trato a ansiedade e esses medicamentos pra ansiedade também contribuem com a queda de cabelo então, gente, é assim eu fiz um tratamentozinho caseiro, tudo melhorou a queda cessou, tudo é um conjunto, sabe? e aí, há um tempinho atrás, agora, eu adoeci novamente e com essa fase também veio uma outra crise de ansiedade que me gerou uma queda de cabelo daquelas que me deixou um pouco desesperada porque não foi uma coisa normal estava uma queda de cabelo muito excessiva e aí, eu fui pra dermato porque eu estava com, eu sempre falo pra vocês dessa irritaçãozinha que eu tive aqui, né? que eu tive que usar a faixazinha e quando eu cheguei pra dermatologista depois de eu ter feito repulsão que eu fazia repulsão de vitamina D toda semana era uma vez por semana porque era uma quantidade considerável pra poder minhas taxas ficarem todas certinhas a vitamina B a vitamina, a ferritina também aí, eu perguntei pra dermato quando eu fui eu falei, olha, doutora porque eu não costumo, gente, eu tomo analgésico eu tomo, mas assim, quando eu vou tomar suplemento eu fico meio assim, ai, será? por todas as vezes quer dizer, não vou dizer todas as vezes, tá? mas a maioria das vezes que eu tomei suplementação eu não senti tanta, entendeu? aí eu peguei e fui e falei com a dermatologista eu falei, olha, é interessante eu tomar um suplemento falei até o nome de um suplemento que é bem conhecido nas farmácias é interessante pra mim até por questão tanto da queda de cabelo pra ajudar, né? a melhorar a saúde do cabelo mas principalmente a minha saúde interna entendeu? e aí ela falou pra mim Eni, olha só não é interessante você tomar gente, me desculpa isso foi palavras da minha médica não são minha eu não tenho nenhuma formação nessa área de medicina então, tô falando o que ela falou pra mim, tá? olha, não é interessante você tomar um suplemento pra você tratar por exemplo se você quiser tomar assim pra tipo, como um paliativo mas pra tratar algo esses suplementos ele não vai te ajudar porque é um combo as vezes você tá com a sua vitamina B toda certinha tá entendendo? mas você tá com uma insuficiência de vitamina D absurda e aí, aquela vitamina D que tá ali naquele combo de vitamina ali naquele combo de suplementação não é o suficiente pra poder normalizar tuas taxas tá entendendo o que eu tô dizendo? então ela falou não, não é interessante o correto, gente é quando você faz as receitas ah, não tá dando resultado pode ser um problema interno gente, até uma dispulsão, sabe? no nosso organismo gastrite sei lá, alguma coisa intestinal isso pode ocasionar a queda do cabelo tem vários N fatores que causam queda capilar enfraquecimento o cabelo fica meio que estagnado cresce muito pouco então ela falou o correto é você suplementar aquilo que o seu corpo tá realmente precisando e uma quantidade que vai normalizar as tuas taxas pode ser falei taxas, né? as tuas taxas pode ser vitamina B12 ou vitamina A vitamina D vitamina C qualquer um tá bom? então o que que acontece? ela me indicou uma coisa que ela disse que é muito importante a gente tomar tanto pra nossa saúde porque ajuda a aumentar a imunidade ajuda numa série de coisas a gente dá um Google aí pesquisa no Google o óleo de peixe que também quer dizer é mais conhecido como ômega 3 tá bom? então eu comecei a tomar tá? o ômega 3 tem mais ou menos uns tem já uns 4 meses não parei mais gente sinceramente não tive mais queda de cabelo é tudo uma junção tô fazendo o uso do óleo do da folha de goiabeira não paro eu tô adorando pra quem não assistiu esse vídeo pra quem quiser conferir porque é muito fácil de fazer eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo tá bom? vocês veem aqui embaixo dá uma olhadinha e é muito fácil fazer façam gente eu tô usando pelo menos uma vez por semana e outra coisa também manter o couro cabeludo sempre limpo higienizado um couro cabeludo limpo é um couro cabeludo desobstruído um couro cabeludo saudável que vai tá ali forte pra crescer melhor tá bom? crescer melhor foi ótimo né? mas enfim é manter a saúde do cabelo né? e aí o que ela me indicou ó eu vou tapar aqui gente o a marca tá? porque é pra ninguém pensar tem gente que chega aqui e fala que é propaganda que é parceria não tem propaganda nem parceria esse suplemento aqui a gente encontra em qualquer farmácia não é caro mas eu indico que vocês procurem um de qualidade tá bom? e gente eu tomo aqui ó duas cápsulas por dia mas aí vai de acordo com o que o teu médico falar ou por exemplo o meu pai toma é porque meu pai é cardíaco né? minha mãe toma minha sogra toma ômega 3 também quer dizer gente isso aqui é bom pra muita coisa pra saúde do coração pra aumento da imunidade isso aqui é um combo é um óleozinho de peixe que eu posso dizer assim sabe? mas isso aqui é um combo de proteínas numa cápsula que vai ajudar a controlar a tua queda de cabelo praticamente cessa tá? vai ajudar também no crescimento e na saúde dos fios e também não para por aí tá bom? ajuda também a fortalecer as unhas e a saúde também da pele tá? isso aqui gente é rico em proteínas colágeno é sério é uma coisa que eu não paro de tomar eu não tenho costume de tomar aquele suplemento que vende em gominhas e não sei o que não eu não tomo tá bom? pra mim eu tenho uma opinião a respeito disso porque eu converso com minha médica ela fala as coisas pra mim eu sigo direitinho tá bom? então se ela passou pra mim o ômega 3 opa se ela passou pra mim o ômega 3 a reposição de ferritina de novo porque tava baixa já acabei já terminei de fazer a reposição de ferritina continuo com o ômega e o zinco também também tô tomando o zinco tá? então mas eu queria dar uma dica pra vocês gente faz o seguinte pega e coloca no google benefícios do ômega 3 para os cabelos para a pele e para as unhas e vocês vão saber o quanto que isso daqui vai te ajudar na saúde do teu cabelo da tua pele da tua unha e meu cabelo gente tá crescendo bastante tá bom? mas é isso era só uma dica que eu queria trazer pra vocês porque muitas vezes a gente se preocupa só com o exterior né? e muitas vezes a gente só precisa cuidar de dentro tá? suplementar é... cuidar também de controlar a ansiedade nessa época que a gente tá vivendo que a gente tá passando tá bom? lavar o cabelo gente sabe? só esse negócio da gente ficar massageando no momento da lavagem a gente tá ali ó contribuindo pro crescimento dos fios tudo que é massagem no couro cabeludo ajuda no crescimento e no controle da queda tá bom? então é isso é um vídeo assim improvisado mas é porque gente sério isso aqui me ajudou bastante então se vocês puderem adquirir né? o ômega 3 a marca aí que vocês acharem melhor pra vocês façam isso tá bom? e depois voltem aqui no canal me falem por favor deixa teu joinha se vocês querem que eu traga mais dicas assim de tudo 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 que ajude aí na beleza tanto de fora quanto a saúde por dentro também tá bom? deixa teu like compartilha com as amigas nas redes sociais eu agradeço do fundo do meu coração e quem não for inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever ativando sino de notificação clicando em todos pra não perder nenhuma dica de beleza tá? ah entrei nessa moda da comprinha do Shein também queria saber aqui com vocês se vocês querem que eu traga vídeos de comprinhas me falem aqui nos comentários porque aí o próximo vídeo será uma receita muito boa pro cabelo ou uma resenha de um produto ainda estou decidindo qual que eu vou editar mas eu também queria trazer esse vídeo porque de comprinhas do Shein porque eu achei bem interessante comprei muita coisa bacana então se vocês deixarem bastante like eu vou trazer esse videozinho pra vocês tá bom? dependente gente eu sempre trago beijo no coração de todo mundo obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau